Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft esconde-esconde, junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike, junto com o P.K., o Celt, o Batista, o Alan e o Authentic E galera, dessa vez o tema do mapa é Life is Strange, mas a gente fez uma coisa um pouco diferente nesse vídeo A gente fez uma batalha de poemas, uma coisa bem parecida quando a gente fez aquela batalha de rap que vocês gostaram bastante galera Esse mapa foi feito pelo Eleven Knight e o Biel Sincero 1, 2, 3 E se você quiser fazer o seu mapa de esconde-esconde, basta fazer ele e enviar pro e-mail equipe.tazercraft.gmail.com E pra quem não sabe, esconde-esconde funciona da seguinte forma galera Existem dois times, um time que procura e outro time que se esconde Lembrando que a galera tem 10 minutos pra encontrar todas as pessoas escondidas pelo mapa galera E obviamente durante o vídeo tem a batalha de poemas E aí galera, qual que é o poemista, vamos dizer assim, mais legal desse vídeo Enfim, diga nos comentários, deixa o joinha favorito e bora Então Chloe, você é a primeira, então aperta o botãozinho Boa Agora vai me ganhar, vai me ganhar, aperta aí Não vai ser o Mike, vai Batista Não é o Batista Tem o PK Não é o PK Eu falei que ia ser eu Nossa Era pra ser você, Alain, mas o Autentic foi na frente, caraca Já foi, já foi O Autentic já pulou Tem que botar o nick do Autentic vermelho, mas depois a gente bota Então Autentic começou agora Começa, começa a batida Na verdade eu nem pulei Jogaram pra dentro da... Gente, por que que minha vida é estranha? Isso é um poema Prepara pro poema, prepara pro poema Seguinte Rosas são vermelhas Borboletas são azuis Só isso mesmo Por quê? Porque a gente tem uma borboleta azul Peraí, ter ou não ser Eis a questão Nos cartiei, irei Atrás do colchão Nossa Nossa, os detalhes são os melhores poemistas que eu já ouvi Obrigado, obrigado Não é poemistas, é poemeiros Ah, poemeiros Quem faz poema é poemeiro Galera, vim falar que são poeras Falando em poemas Eu tô seguindo um youtuber Mas indiretamente Porque meu plano de esconderijo Deu errado Mas o que que tá, Peck? Errado não é o certo Pois o certo é você Por perto Não, não Para com isso Não, não Vamos fazer uma votação Mike, não abri a boca Tudo que ele fica falando agora Me prejudica Nunca... Não, o que que tá A única palavra que me queimava na hora Era por perto Mike, falar é uma dádiva Nossa Olha que cara profundo Esse quarto da Max é muito bem feito É bem detalhado Mano, um poema que um sábio disse uma vez Que é o seguinte, mano O Mike Calado é um poeta Eu sei que tá, gente Que o rio flui quando o homem não fala Mano, eu achei isso quando ele pensava O rio flui quando o homem não fala E o poema que é de minha autoria Quem pouco fala, muito vive, mano E eu saí, galera Eu tô vendo o homem subindo as escadas do quadro lá Ô, amigo, vamos cuidar da tua vida aí? Olá, amigos Ô, Tente, posso falar um provérbio pra você? Pode, mano Se você pode andar Você pode dançar Se você pode falar Você pode cantar Não Tá, e aí O que que isso significa? Quer dizer que ele tá te vendo Ó, ó Eu sei um poema que todo mundo sabe Sabe aquela Água pedra quanto fura, quanto bate Até... Nossa Água pedra? Água pedra Água pedra tanto fura quanto bate Até que escura Ó, vamos mandar o poema do Skone Skone aqui, hein Ó, ó O tempo bate A guerra esconde A fera sai E... O Visconde O Visconde Skone Ó, muito bom esse poema, hein É assim, ó O sol nasce, a bicicleta anda É que vai chegando onde você tem que ir, mais você se perde muito Não, é muito mais fácil fazer rap do que poema, né Caraca Mas é que tá, por isso que tem mais... É repeiro do que poema É repeiro, né É repeiro, mano É repeiro O cara... O cara falou repeiro, vambora, né Vambora O cara se intitula repeiro, né Que que é isso? Que susto, quem é você? Pera aí, eu tô no lugar preso Eu tô no lugar preso Ó, a felicidade não está em quem diz Mas sim de quem toma água Direto do chafariz Ó, essa... Esse foi um poema bonito A calamidade da noite quando passa Eu tô vendo o cara escondido Acabou É isso, o poema É aquele poema de uma frase Vocês nunca ouviram um poema catetanuso? É aquele que você tem que imaginar Catetanuso É baseado no livro Capitú, né Igual o final de Capitú Que você tem que imaginar o final, né Sentado no vaso A dor é profunda A bosta bate na água E a água bateu Aí o Authentic vai bater Ih, Mike E aquele jacaré da garça Ih, morreu O Authentic Pegou o Mike Authentic O Mike e o Alan estavam pertos, hein Porque eles se esbarraram E gritaram Calma aí então, amigo Assim que tá Assim que tá, galera A dor é algo momentâneo Pois quando você vê Você está sem crânio Ô, Mike Fala do Machado E qual que é do Machado? O de Assis Ó, a dor pode ser algo momentâneo Mas nada supera É um provérbio africano Galera, eu quero ver um poema rap agora, mano Fala de mim todos eles Vai pensando A água bate no crânio Ah, você pensa que minha rima não bate Mas na verdade Eu tô comendo abacate Ó O Authentic Jags Authentic Jags Authentic Jags E aí, Alzoca Vai na que? Toma Nossa, o Authentic tá desmano Na moral, eu vou mandar um poema pra você Acabou Era isso Ele vai mandar por correio Espera a semana que vem Eu chego Muito bom Eu tô com medo Ó, Tentic Não, se prepara então Que agora Nossa, eu pensei não Aqui que vai Vai Hoje, comi lasanha Agora, como castanha Nesse mapa Jogando A vida estranha Mas sabe uma coisa que eu aprendi A minha vida inteira estudando literatura Poema não tem que fazer sentido Não tem que rimar Não tem que ter nenhum significado Ah, então beleza Deixa eu mandar um poema aqui Não, também tanto Nossa, velho Fui ludibriado Tava muito perfeito lá, mano Nossa Ah, obrigado Você tava junto comigo Que mora dentro do seu coração Mike Quando eu te vi Montei num jegue e fugi De saudade não aguentei Montei numa vaca e voltei Pois é que tá Eu montei num dragão E não te perguntei Eu montei num dragão E não te perguntei É muito bom, né Tudo diz, acontece, né Eu montei num enchei Nossa, eu nem tinha pegado foguete Eu acho que eu acho que eu passo a secreta aqui Alan, você só Oi Alan, não mudou o nome Mas todos sabem Que você é da libertinagem Ai Batata amarela Saco de farinha Você é meu amigo E eu sou sua madrinha O que que tá vivo? Tá vivo o céu E o Tim Batista E o PEC Abra cadabra Viva a abóbora Se você não morrer hoje Eu como Duas pôlboras Duas pôlboras Galera O Mike, Alan, PK e Authentic Tão procurando, né Galera Tem mais três Posso fazer um provérbio pra você? Pode fazer, pode fazer O conhecimento é como um jardim Se não for cultivado Não pode ser colhido Mas onde que isso rima? É um provérbio Mas é que tá, o poema não precisa rimar Ele tem que ter emoções Não, não Mas essa é rimar É tipo esse aqui O mano aqui Ah, vesti uma touca e hoje tô feliz Puta, um poema Nossa, muito bom Ah, mas sei lá Eu entendo É a profundidade que vale Não, viu? O PK entende Ele com o poema Ele sabe Mas tem que rimar pra batalha vencer Como dizer, meu amigo? Se não um dia Você vai apodrecer E se você tentar se esconder Você só vai perder Porque quem importa É quem sabe Pense E o cara não para O que você tá soltando foguete? É de enfeite esses foguetinhos? Tô soltando Eu soltei Tô maluco hoje Não, mas nada supera O que eu sinto por você O meu falsete Que não é Ô, PK Já que você falou que poema não precisa rimar Eu vou fazer com o Minecraft Olhei para o lado e vi uma coisa azul Pensei que era de um monte Ó, o cara ali em cima Mas descobri que era lápis lazuli Nossa, o cara ali na prateleira ali, amigo Aonde ela? Que prateleira, amigo? Nem mesmo Em cima da prateleira Ô, amiga, para, para, para Não é eu, não é eu É o meu tio-avô Bernardo, perezo Vou fazer o parkour Igual minha tia me ensinou No jogo Minecraft Creepers explodem Mas não explodem mais que meu coração Quando eu te vejo Se sacode Eu vou embora Eu vou embora daqui Eu vou embora daqui Eu vou embora daqui Eu vou embora O cara não para O cara não para Ele faz uma rima da palavra Ele é uma banana invertida Ele é um ônibus O cara é uma manobra invertida Uala, faz um poema com a banana invertida O cara é uma manobra invertida Com o que? Invertida? Banana? É, que é a banana Banana invertida Babalu, Babalu Talvez não seja azul Talvez não seja vermelho Mas você sabe Que o percevete dos seus olhos Hum, aonde que chegou a banana? Não é da banana? Caraca, achei um easter egg aqui nesse mapa É que a banana é mais para frente É um poema de contas É, eu só li a primeira estrofe do poema O resto do poema é ensinar Gente, se liga nessa Eu estou em um quarto do pânico aqui Que louco Ah, vai ser expulsa Ué, não era o Life Strange não? Galera, quem me dera ser um peixe Por seu lindo Pior que nem eu Não sei a música Ai, ai, galera Eu estou em um lugar muito louco Eu vou apertar isso aqui para ver onde eu vou Apertar isso aqui para ver onde eu vou Ui, ai eu fui no lugar bonito Gente, gente O cravo brigou com a rosa Meu Deus Embaixo de uma sacada A sacada quebrou E caiu em cima deles E eu já fiz uma peça de teatro Sobre esse poema aí Ai, que susto, Marquinho Marquinho Ai, que susto, Marquinho Está todo mundo querendo me pegar Mas vocês esquecem Que tem o Febatista O Selbit E meu pau e beabá Nossa, meu pau e beabá Essa aí é uma... Nossa, se eu tivesse vivo Eu ia encarar Esse é o rap do Mike É o rap do Mike O Mike matou o Selbit É que eu sou seu pai, né Na regra que eu desconto, desconto Eu sou seu pai É verdade É verdade Dos youtubers malucos que eu descobri Ô, Mike, falta quanto tempo, Mike? Falta dois minutos, praticamente Caraca, vocês não vão conseguir ganhar, hein Vocês estão todo mundo atrás de mim Mas vocês esqueceram que tem o Febatista do Selbit Cadê os foguetes? Eu soltei um monte de foguetes Vocês me viram por causa do foguete? Eu não vi não Eu não vi por causa do foguete não, hein Eu não vi Eu vi o meu Abstartite Ó, vou soltar o foguete, então Solta Soltando um monte, soltando um monte Ó, vou fazer um poema Estou escondido como um coração Expressando minhas palavras como um violão Meu Deus Isso é pior que eu não falo, né, galera Não, mas aí que vocês não percebem Eu falei o easter egg Ele tá no violão, ele tá no violão Ele tá no violão Aí, galera, solucionei o easter egg por vocês Tá no violão mesmo Calma Calma Vou passar então o easter egg Estou indo buscar algo que perdiram há muito tempo Será que vou encontrar? Bom, só isso se eu um dia procurar Lamento Um momento Tá no violão Tá no violão, mãe Alguém tá... Alguém tá... Tá no violão Tá no violão Tá no violão Não consigo subir aqui, velho Pula pra cá Ah, não Um minuto Faltou um minuto Quanto tempo? Eita Oh, tô ouvindo uma porta aqui, hein Opa, quem será que é essa porta? Alguém, será que é eu? Alguém, todas as coisas Ai, eu ouço o foguetinho Gente, eu não sei de onde tá vindo Opa, você foi pego Mandei o poema pro Alack Ah, era o Celtic de tono então Era o Celtic de tono poema Eu mandei o poema pro Alack Cara, mas vou um poema aqui que eu digo pra vocês, hein Tá bom o poema, mano? É bom o poema Como é que você estiver ali no PEC? Ah, eu achei Bum, o Celtic foi pego Eu vou ser o vitorioso O vitorioso Onde? Onde que ele tava, o Celtic? Ele tá lá em cima Como que você é? O cara não para O cara não para Ele tenta Mas ele não para Ele vai pra esquerda Ele vai pra direita Ele vai pra cima Ele vai pra baixo Mas ele não para Porque é uma máquina de palavras Ele é um tipo de manobras Onde que tá esse taser, meu? Ô, PEC, dá uma dica aí O designer Eu estou no quarto do Pânico Já dei essa dica já Achei que você estava no quarto da Max Olha Eu vou mandar o poema Da minha morte, olha só Eu estava escondido Porém fui pego E o coração Não bate mais forte Porque um dia Acaba a sorte E o seu medo Se torna Azedo Que amor Lindo, lindo Lindo poema Lindo poema Lindo as palavras Mas isso é só o Alan Do meu lado Passando ali e não me vendo Toma a próxima partida É sério que eu passei do teu lado? É, peraí, peraí Acabou o tempo mesmo, Ache? Acabou, acabou, acabou Caraca, acabou Eu ganhei Ô, Alan Eu vou te mostrar onde eu estava Olha aqui Dá TP em mim Aqui, Alan Aqui, ó Você vai fazer isso, amigo Você está falando que... Estou aqui, ó Nossa Entra aqui nesse cômodo aqui Olha que louco Vai levar todo mundo A um quarto do Pânico Tipo, que você pode... Tem uma TV Olha só Que louco Ué, tem isso no jogo? Nossa, que legal Pensa que o Alan No terceiro episódio da série dele Ele passou por esse lugar Ah Sim, é Quando a Max fica do tamanho de uma formiga É, incrível Nossa, eu estava chegando aqui É que eu não consegui subir Porque eu não tenho coordenação Mas estava tão perto Nen, você estava do meu ladinho Mas não deu certo, enfim Eu cheguei aqui, ó Nen, então não deu tempo Não deu tempo Pior que é verdade Enfim Vamos para a segunda rodada, galera E galera, para a segunda rodada e final aqui Da nossa batalha de poemas Com o tema Life is Strange Que vai procurar vai ser o Summit Batista O Mike E o Authentic é uma dupla Eu vou estar junto com o Alan E o PK E a outra dupla É isso mesmo de gente, só Vamos lá, amigo Vamos lá Alan, já que você joga muito Life is Strange Você é um super fã da série Você sabe onde pode se esconder Porque você conhece o carto da Max Mas que tudo, você não para Já sei, já sei Já sei onde a gente vai se esconder, hein É o seguinte Só vem com o pai Vem com o papi Não, o Alan Dá mais detalhe Dá mais detalhe Ei, o Batista Batista, vai procurar uma bananeira para você Não, eu não tenho mais ideia, na verdade Isso aqui é um lugar bem ruim, gente Agora que eu percebi isso Plano B, plano B, plano B Não, mas você que sabe, Alan Você que é o mestre do mapa Eu não sei, a gente vai perder A gente vai perder Vem cá Vem o Tente Eu te perdi aqui Onde você entrou, velho Olha só Nossa, ali, ó Nossa Será que dá para ir ali? Para cima Olha, olha Se você consegue Os papagaios que peregrinam Conseguem também Conseguiu? Eu acho que dá, hein Deixa eu ver Deixa eu ver Meu Deus Tá, 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 tá Tô chegando, vai cola Vai, vai, vai Nossa, perfeito Perfeito Vem aqui, amigos Vem aqui, ó Vem aqui, ó Você pulou daqui? Não, mais, mais Os pezinhos estão livres Os pezinhos estão livres Daqui, Alan Mais alto, mais alto Mais alto Lá no todo você pulou É, foi um mais alto Não bate, não bate, não bate Eu tô com medo Vem pra cá Saiu Saiu A fera saiu Gente, vocês vão me dar Vocês vão me perder Ali na árvore, na árvore, na árvore Ah, parabéns por estragar meu esconderijo Eu não estraguei, eu fui No lixo, no lixo Poxa, Mike Vocês estragaram meu esconderijo Eu acho que perdemos Ai, eu sei onde você quer ir, velho Não, não, a gente tá A gente tá Ele tá aqui, cuidado Cuidado, ele tá ali Eles não conseguem entrar Eles não conseguem entrar Eles não conseguem entrar Vamos trabalhar Vamos trabalhar aqui na Batedão Batedão, a gente bate neles Que batedão Não vai funcionar esse batedão Cuidado que eles estão por fora Você ainda morrer, Selby, ó Ai Eu deixo o Batista Ai Já sei, já sei Batista Oi Se você não conseguir agora Tinha uma ideia Já sei também Eu sei o que você tá pensando Vem cair ou não Por que vocês tão pensando? O que vocês tão pensando? Gente, gente Cuidado com uma tosta Você querendo Adorarei Eu subi pela mão Você Não Eu vou fugir Por que eu sou um do tango? A chacina foi feita Pelou Que raiva, a gente foi pego Igual ela tá fugindo Não Pegou Tá cercado Tá cercado Caralho Caralho Eu queria agradecer o meu time Eu queria agradecer o meu time aí Ali em cima, Selby Não, não, Alan Eu Em cima da porta Em cima da porta Em cima da porta Em cima da porta? Nas fotos Nas fotos Nas fotos Ah, eu tô vendo, tô vendo, tô vendo Eu sou um cara muito rápido Corro Mas eu sou a máquina da procura aqui Não, o poema é da fera É da fera que pega Pega, pega, pega Esse vai ser o esconde mais apto de todos, galera Porque o mapa é muito complexo Ele é muito vasto Então por isso que a gente gosta de lado Vai ser nada, mano Eu e o Mike, nós vamos honrar o tempo, pode Eu ainda queria fazer uma rima não Um poema E agora, Maicola? Posso? Claro que pode, você é nosso poemista Então, eu queria fazer um poema em relação aos meus amigos de equipe Eu estou triste Estou triste demais Meus amigos de equipe São piores que meus pais Eles me abandonaram E fizeram eu ser pego Eu Quero o chamego Eu perdi todo o Eu quero o chamego Vem cá por eles Nossa, eu tô fazendo parkour no lugar inexistente Eu não sei por onde vai agora Maic, nem você sabe onde você tá indo, mano Você tá me levando O Mike tá me levando de um lado pro outro, mano Aqui, eu só tô aqui Não sei mesmo, não Você sabe? Meu Deus, pra que lugar é esse? Eu não sei, isso aqui é tipo o melhor esconderijo já feito pelas pessoas Que que é isso? Ô, Alan, por que que você não levou a gente aqui? É, eu levei, né? Pena que vocês levei pro lugar bom Mas vocês demoraram só 44 minutos pra chegar Daí foi mesmo Olha, Alan, eu não demorei 44 Deixa eu ter um plano Droga, Caí Diga Eu contei, tá? Eu contei, 44 minutos Ô, 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 eles estão lá em cima Como uma bala eu vejo E eu, como um círculo candelabro Eu vejo a vida E vai, e vai dançando Vem, Antice, vem, Antice Calma que eu vou pegar Vou pegar aqueles caras ali Aqueles caras ali não me escaram Nossa, isso já era Perdi feio, Mike Ô, vocês precisam apertar o botão pros nomes, viu? A galera que morreu agora O Alan não apertou Eu não sei qual botão que é É o botão vermelho É o botão vermelho Era na parede Mike, eu vou voltar pra aqui Ô, o que é isso, Mike? Tava ali ele apertou na maçareta Tava lá na direita Embaixo da contineta Tá vendo o cara por cima Vai pegar ele na porta Feira que ele sabe Que não come torta Eu não come torta não O Alan, o que que você fez aqui, ó? Não, não, você me empurrou Aqui, ó Eu empurrei Eu nem lembro Nem você Vem aqui, velho Mas vocês esquecem Que eu, Peck Sou conhecido como Uuuuuuuu Uuuuuuuu Vai, Mike Eu sou conhecido como Michael Uuuuuuuu Caramba, Mike Ai, eu tenho te ver, cara Obrigado, Celt Muito bom a sua estratégia Você não foi na maçareta? Ai, Mike Deixa que eu vou Eu pego eles na baioneta A baioneta A baioneta de guerra Eles estão na saída de ar Eles estão na saída de ar Mike, você sabe que dá pra pular lá embaixo, né? Morri Vai ter um cara aqui em cima Cuidado Não, mas a gente consegue ir embora mesmo assim Nossa, Batista vai no lugar Ele tá aqui embaixo Ele tá aqui embaixo Selby, é só o parkour É só o parkour Vai, tem um tapete Vai, Mike Eu já tenho um plano, ó Olha só A gente vai cair no tapete Vai voar lá em cima do negócio verde lá, ok? Ai, caramba Tô por baixo Tô por baixo Aqui, bateram neles Vai, Selby Vai, Selby Vai, Selby Vai, Selby Você, amigo Eu tô aqui, Selby Eles não tem que pular Eles vão pular Eles vão pular Lá embaixo do tapete Lá embaixo do tapete Não aguardo Nas trevas A fera tá chegando Mike, vai, vai Mike Vai, vai O homem bate O homem E o homem vai lá e sabe Nossa Eu morri Meu Deus Caraca, pera aí O Autentic morreu Não, ele morreu Não, ele tá lá em cima O melhor foi que pra mim Você matou o Mike como Stomper O HG tá no seu sangue, eu juro por tudo Do que você caiu no chão Você caiu em cima do Mike E você morreu, foi muito bom Valeu Mike Você pode sair do HG, mas o HG nunca sai de você É, então, foi muito bom Eu juro por tudo que o Mike morreu Por causa que o self caiu em cima dele Pelo menos na minha visão foi muito rarefeito isso É, cara O cara é o rei do PVP Tô no mesmo lugar ainda, Mike Mike, olha, me fala quando for ao lugar A hora e o momento que eu devo Marteardo aqui, mano Aí, que tal? O Mike não vê Ele só sente o cheiro do vai e vamos lá Cadê o Alan? É, o Mike pode até ver, mas o que ele não sabe É que eu já tô lá pra TV O Authentic vai morrer Com o meu bastão Meu pai me abriu Com o meu bastão, aí acaba Tem um poema pra você Vai, pode mandar, pode mandar Uma vez, um grande sábio me disse Com pouco tempo, muita coisa é feita A paciência é uma virtude plena O cara pulou no tapete Mas ele não sabe O que problema é ele E não, a vitória E eu peguei ele E eu peguei ele E eu... Kaka, eu matei o Matista Ele não morreu ainda Ele tá correndo Ele tá ali, ó Ó, você tá desagradinho O Mike salvou muito O Mike me matou Matei o Mike, matei o Mike, matei o Mike Vou atrás dele, peguei a caninha de hangar Eu vou te empurrar Eu vou te empurrar Eu vou te empurrar Para um pouquinho Agora eu não preciso Ele tá sem saída Ele tá sem saída Ok Presa Boa Caraca, essa foi boa Muito legal, galera Ficou bem da hora esconde-esconde Ficou bem da hora a batalha de poemas Onde os poemas não foram ditos praticamente Não, peraí Pensei que tá Mantenha calma Termina esse vídeo no poema então Vai, então Ó, vamos fazer uma rima de poemas Tipo assim, uma fila de poemas Cada um fala uma frase Vai, boa, boa Boa, boa, boa Então fica aí todo mundo na linha Vamos lá então E pra finalizar o vídeo, galera Lembrando que se você já gostou do vídeo Pode dar joinha favorito Lembrando que na descrição Você pode ver a playlist E ver outros episódios quando esconde E você também pode Acessar o canal de todos os participantes Que vai estar na descrição do vídeo também E a gente se despede Com esse poema maravilhoso Feito por cada um monte de pessoas Que estão aqui no vídeo Posso começar? Posso começar? Vai Hoje é o novo dia De um novo tempo Que começou É que tá, minha vez Não, mas continua Continua o poema dele Continua a serão verdades De um futuro Que já começou Hoje Eu mando meu poema Dane-se essa música Porque Eu sou Um grande dilema Eu deixo aqui vocês Com uma pergunta Quem veio primeiro? O ovo? Ou a segunda?